Será que eu posso fazer a combinação de ozenpique com testosterona? Será que isso pode me prejudicar? Vamos conversar sobre isso? Pra quem não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Então se você não tá inscrito aqui nesse canal, se inscreva imediatamente, porque toda semana tem conteúdo riquíssimo pra você. Essa é a dúvida de muita gente. Eu tenho recebido no meu consultório essas perguntas, aqui na caixinha de perguntas do Instagram, aqui no YouTube, no Facebook. Essa combinação de testosterona e ozenpique, né? Porque isso vem acontecendo, a gente recebe pacientes em uso. Então vamos entender a ideia de cada um. A testosterona, vamos imaginar que é um medicamento. É um medicamento que é usado para reposição hormonal, para reposição de testosterona. Então nós, como homens, nós produzimos lá no testículo a testosterona, que ela tem amplas funções. Funções como mediar a função sexual, libido, ereção, processo ejaculatório, força do jato urinário. Ela tem uma atuação na massa muscular, mantendo a massa muscular, mantém a massa óssea, mantém o humor, tem uma função cardíaca e assim por diante. Então existem situações onde a testosterona, ela está baixa. O indivíduo não produz uma quantidade suficiente de testosterona para manter essas funções que são importantíssimas para o homem. E aí, dentro dessa situação de testosterona baixa, nós temos que tratar o indivíduo. Então esse indivíduo que se encontra com hipogonadismo, é o que chamamos tecnicamente a testosterona baixa. Esse indivíduo com hipogonadismo, ele tem que ser tratado. Existem sim medicamentos que vão induzir a produção de testosterona, mas qual que é o padrão ouro? É a reposição. Então aquele indivíduo que foi diagnosticado com hipogonadismo, que é aquele hipogonadismo que está gerando uma grande repercussão de sinais e sintomas para ele, ele precisa ser tratado e foi escolhido a reposição de testosterona, ele já está em uso de testosterona. E se você quer entender um pouco mais sobre os sintomas de testosterona baixa, como que funciona todo esse tratamento, eu vou deixar um vídeo aqui para você, mas depois você assiste com mais calma para você complementar o seu conhecimento. Só que o processo de ganho de peso, de obesidade, ele também gera várias repercussões para o nosso organismo. Inflamação, síndrome metabólica, piora os níveis do açúcar do sangue, piora a nossa pressão, piora o humor, piora a saúde sexual e assim por diante. Então veio crescendo muito os tratamentos com aquelas famosas canetinhas, né? Saxenda, Victosa, Trulicite, Ozenpique. Então o Ozenpique tem tomado uma grande proporção, tem se vendido muito, tem se prescrito muito e acabou ficando muito famoso. Caralho, o maluco é brabo, porra! Como que funciona o Ozenpique, tá? Que é um tratamento para diabetes, só que ele acabou caindo também no uso off-label, ou seja, um uso fora da bula para o tratamento de obesidade, para o tratamento para emagrecimento. Então como é que funciona? Nós produzimos uma substância lá no nosso intestino chamada GLP-1. É uma substância que ela vai mediar o nosso açúcar do sangue e também a nossa saciedade. Só que dura muito pouco tempo. Então no laboratório foi criado substâncias que imitavam esse GLP-1 para ter uma duração muito grande. Daí a formação da liraglutida, da dulaglutida, da semaglutida, que é o Ozenpique. O princípio ativo do Ozenpique chama semaglutida. Então se você está acima do peso e começou a usar o Ozenpique, você está usando esse Ozenpique para imitar esse GLP-1. Vai fazer com que eu regule melhor a sua glicemia e ele tenha uma ação central de mediar a saciedade. Por isso que você já deve ter percebido que quem usa o Ozenpique, se você está usando o Ozenpique, deixa aqui para mim, me conta como está sendo a sua experiência com o Ozenpique, você pode perceber que você não sente vontade de comer. Tira aquela compulsão, faz uma grande saciedade, então você come pouco. Então isso te dá a condição também de intensificar a restrição calórica, não comer tanto, e isso vai também facilitar o processo de perda de peso. Então essa é a ideia. Entretanto, uma pessoa que está acima do peso, ela pode ter concomitantemente uma deficiência de testosterona. Tanto é que existe uma síndrome que a gente chama de síndrome MOSH, que é o hipogonadismo, que eu já te contei que hipogonadismo é a deficiência de testosterona, secundária à obesidade. Então eu também tenho um vídeo aqui para você, depois assista esse vídeo da baixa testosterona no obeso, que eu te conto a respeito de tudo isso, o que tem que fazer, está aqui abaixo. Então a pessoa pode ter simultaneamente isso, tanto estar acima do peso e testosterona baixa. Então são tratamentos distintos, entretanto que podem ser complementares, e um ajudando o outro. Até porque uma pessoa que está com deficiência de testosterona, e ela faz uma reposição de testosterona, ela melhora a energia, ela melhora também a ação na massa muscular, ela também melhora os seus níveis de glicemia, e isso faz com que deixe também o processo de emagrecimento mais fácil. Só que eu quero deixar muito claro aqui, testosterona não é usado para emagrecimento, só que ela pode facilitar o emagrecimento para aquele que estava com deficiência. Entende a lógica? E aí vira um ciclo também. Uma testosterona baixa faz com que a pessoa ganhe peso, o ganho de peso leva a testosterona a ficar mais baixa, e essa testosterona mais baixa faz com que o indivíduo ganhe mais peso, e vira um ciclo vicioso. Então por isso que pode ser sim, combinado o ozenpique com a testosterona em situações muito específicas, onde o indivíduo está acima do peso, de preferência tem uma alteração na glicemia, na resistência à insulina, e também concomitantemente vem com uma testosterona baixa. E aí sim ele teve uma indicação clínica. Então sim, pode ser feito, só que claro, sempre com o auxílio médico, acompanhando os exames, avaliando o risco-benefício, porque estamos lidando com medicações. E toda medicação, ela tem o seu pró e ela tem o seu contra. Então pode ser que aquela medicação específica do seu amigo, pode não ser adequada pra você. Então por isso que esse vídeo, ele tem um cunho informativo. Eu sempre gosto de reforçar essa ideia. Então se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo pra você. Agora, se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você tá perdendo uma grande oportunidade. Porque através das redes sociais, eu te dou conteúdo de valor todos os dias. Quem me acompanha sabe, todo dia tem conteúdo pra você. A respeito de hipertrofia, emagrecimento, saúde sexual, performance esportiva, uso de hormônio, tratamentos capilares, tudo isso que eu tenho certeza que te interessa e muito. E pra você que é médico, que quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de tratamentos hormonais, tratar o paciente que usa hormônio com ética, com assertividade, sem infringir nenhuma norma do CFM, eu te convido a conhecer todos os meus cursos, meus métodos, onde eu te ensino passo a passo a como tratar esse indivíduo, pra que você gere mais saúde, mais qualidade de vida, pra aquela pessoa que procura o seu serviço, confiando no seu trabalho. Então, os links todos estão aqui abaixo. De qualquer forma, eu espero ter te ajudado. Grande abraço, acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau.